Olá, meu irmão, minha irmã, sábado 17 de setembro, sábado da 24ª semana do Tempo Comum. Sejamos muito bem-vindos à nossa homilia diária. Você que pela primeira vez me encontra aqui no YouTube, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu não sei que horas você vê esse vídeo, a gente transmite missa de segunda a sábado, 6 da manhã e sábado, 19 horas e domingo, 8 da manhã, tá bom? Quero fazer um convite para nesse domingo, vai aparecer na sua tela em Cascavel, tem um grande evento exclusivo para mulheres, tá bom? É bem bacana mesmo, acho que é a terceira, quarta vez que eu vou participar, tá na tela aí para você quem vai estar pregando, eu vou estar presidindo a Santa Missa, tem pregadores, tem música, Moisés Rocha, que eu acho que muitos de vocês passaram a conhecer quem não conhecia e na tela aí tem as informações e as dúvidas aí que talvez você possa tirar, porque precisa adquirir lá, né, um ingresso. Segunda-feira é dia 19, todo dia 19, Missa do Impossível com São José, 6 da manhã e 19, 30 horas e você é muito bem-vindo aqui em Alto Piquiri todo dia 19 para a gente se conhecer, tirar foto, participar da missa e quem vem na missa da manhã para a gente peregrinar nas nossas capelas, né, vai aparecer aí na tela para você um pouquinho dos nossos passeios, cada capela a gente reza, faz um momento de espiritualidade, tem sido uma bênção, se você quiser estar aqui conosco também vai ser muito bem-vindo, na tela está o WhatsApp da paróquia, nos informa essas coisas para a gente poder se organizar e cuidar bem de vocês, tá bom? Vamos então ao evangelho de hoje, desse sábado, Lucas 8, do 4 ao 15, diz assim, naquele tempo reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus, então ele contou esta parábola, o semeador saiu para semear a sua semente, enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram, outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade, outra parte caiu no meio de espinhos, os espinhos cresceram juntos e as sufocaram, outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, cem por um, dizendo isso Jesus exclamou, quem tem ouvidos para ouvir ouça, os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola, Jesus respondeu, a voz foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros, só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam, a parábola quer dizer o seguinte, a semente é a palavra de Deus, os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem, os que estão sobre a pedra são aqueles que ouvindo acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz, por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás, aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer, e o que caiu em terra boa são aqueles que ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança, palavra da salvação, glória a vós Senhor. Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é de uma riqueza tão grande, multidões vão até Jesus, e Jesus ao ver aquela movimentação, conta essa parábola que explica quem é a multidão, o que ele está fazendo e quem é ele, né? O semeador saiu para semear a sua semente, era o que Jesus falava, fazia, ele semeava a sua semente nos corações e a sua semente é a palavra, é o evangelho, é a sua pregação, eram as explicações, eram as novidades, tudo aquilo que Jesus anunciou, evangelho significa boa notícia, é uma semente jogada nos corações, mas Jesus também constatava naquela multidão que ia até ele e em tudo que foi acontecendo no ministério público dele, né? Que só tinha uma explicação para alguns melhorarem tanto, outros não melhorarem nada, outros melhorarem um pouco, alguns já estão prontos e outros ainda a caminho, só tem uma explicação, os terrenos, porque a semente, verde palmeiras, né gente, Lucas 8, versículo 11, a parábola quer dizer o seguinte, a semente é a palavra de Deus, né? É a palavra de Deus e por que que essa palavra frutifica diferente? São os terrenos e aí então Jesus, ele mesmo faz a homilia do texto, né? Agora ele vai explicar o significado dessas coisas e aí esse evangelho é para nós um grande exame de consciência. Vamos pensar aqui então, parece que tem gente evoluindo mais do que a gente, se santificando mais do que a gente, parece que tem gente nos deixando para trás, né? Talvez a gente esteja deixando alguns para trás, superando, vamos tentar entender? Então vamos lá, os que estão à beira do caminho, são aqueles que a sementinha caiu, ouviram, presta atenção nisso aqui meu irmão, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles para que não acreditem e não se salvem. Olha o que o diabo quer, o diabo quer que você não entenda, né? O diabo quer que você não creia, para crer tem que entender, o diabo é o passarinho que vem ali e come a sementinha, olha a necessidade, a beleza, mas a urgência de ouvir e entender a palavra de Deus, por isso que às vezes o padre brinca com muitos exemplos, quem me acompanha na missa diariamente, eu faço homilia de 45 minutos às 6 da manhã, porque gente precisa entender, precisa grifar, sabe? Ai, porque tudo que o diabo quer que você não entenda, que nós não entendamos para ele, ó, tirar, não entendeu, não vai ter fé e sem fé não se salva, né? Então, estudar a palavra, se dar um pouquinho mais a palavra de Deus, porque olha só, tem um dom aqui, o dom da fé, são os três dons do batismo, fé, a esperança e o amor. Os que estão sobre a pedra, né? São aqueles que ouvindo acolhem a palavra com alegria, teve até fé, né? Mas não tem raiz, olha a perseverança, olha a esperança, não tem raiz, por um momento acreditam, mas na hora da tentação, volta atrás, desiste, não persevera na esperança. Então, o dom dá esperança, o criar raízes. Olha o que Jesus está dizendo, na hora da tentação, volta atrás. Meus irmãos, a nossa vida, ela é feita de algumas lutazinhas ou lutazonas diárias. Se a gente refuga e não enfrenta aquela dor, não enfrenta aquele medo, a gente não cresce nunca. É o que Jesus está dizendo. A pessoa tem fé, mas nos momentosinhos decisivos da vida, ela recua. Está na hora da gente começar a vencer, avançar. Não mais pecar na mesma coisa, não mais recair na mesma situação, sabe? Não mais se render ao mesmo medo, atravessar, fazer a experiência, né? Senão, não dá fruto, não enraiza. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, até perseveram, porque Jesus fala com o passar do tempo, mas aí não é que não tem fé, não é que não tem esperança, não tem amor. Amor a Deus sobre todas as coisas. Porque, com o passar do tempo, na caminhada cristã, são sufocados. É ruim ser sufocado, né? Não consegui respirar. Eu estou sufocado. Com o quê? Preocupações, riqueza, dinheiro e os prazeres da vida. E quem é muito refém, ó, de preocupação, riqueza, marca, elegância, luxo, os prazeres da vida, né? Não consigo ficar sem minha cervejinha, sem minha festinha. Tem missa, mas a piscina está tão boa. Sabe aquela coisa? Ó, não chegam a amadurecer. Que coisa triste. Quantos cristãos? Tem fé, a gente não duvida que não. Mas não amadurecem nunca. Não são maduros nunca para serem colhidos para o serviço de Deus. Você nunca pode contar com ele. Por quê? Porque ele está muito preocupado, porque ele precisa trabalhar, porque ele precisa ganhar dinheiro e porque ele precisa curtir a chacrazinha, o churrasco, sabe? O que é ser, então, um cristão que amadureceu? É um cristão, eis-me aqui, Senhor. É um cristão pronto a dizer sim. Um cristão que é pronto para as boas obras, para o próximo, para as boas obras do Evangelho, da Igreja, do Reino de Deus. Mas é Jesus, dá uma boa notícia. E o que caiu em terra boa, terra no bom, quem são? São aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso. Oh, meus irmãos, pensamos que o Senhor nos dê um coração bom e generoso. Bondade, generosidade. A gente é muito mesquinho, muito preguiçoso, muito tacanho, muito egoísta, muito ranhetinha, com um coração bom e generoso. Bom, agradecido. Nossa, Deus está falando comigo, que lindo. Generoso. Pois não. Eu não nasci só para acumular terra, dinheiro e tempo. Generosidade. Não é só meu, é seu também. Generoso. Com um coração bom e generoso. Agora vem mais. Conservam a palavra. Conservar a palavra dentro do coração. Para conservar, a gente precisa entender mais. Eu quero convidar, inclusive, você. Vai lá conhecer meu site. Tem uma live, um e-book meu sobre esse texto aqui. Os Três Remédios da Alma. A Fé, Esperança e a Caridade. E aí tem lá o caderno de ativação. Tanta coisa bacana. Para semear a palavra em nós. Se você não conhece, vai lá conhecer padrimario.com.br. Você pode se tornar membro. Olha lá. Conservam a palavra. E dão fruto na perseverança. No dia a dia, na constância. Amanhã de novo. Então, a gente está fazendo o Quaresma de São Miguel. Não é isso? E amanhã? Amanhã de novo. A gente reza hoje e amanhã? Amanhã de novo. Na perseverança. Na perseverança em se superar. Talvez me superei hoje. Que canseira que está. Superar a mim mesmo. Me vencer. Evoluir. Crescer um pouquinho. E amanhã? Amanhã de novo. Amanhã eu preciso me superar de novo. Vencer de novo. Confiar de novo. Para dar fruto na perseverança. Porque foi para isso que a gente nasceu. Para dar fruto. Jesus veio para jogar uma semente. E nós não estamos aqui para abafar a semente. Nós estamos aqui, queridos, para frutificar a boa semente do reino de Deus. Da palavra do Senhor. Nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo para você. O link das minhas homilias. Eu gostaria de deixar de algumas homilias dessa semana. Que eu faço às seis da manhã. Onde eu comento também a primeira leitura. Porque eu recebi muitas mensagens. Muitas mensagens mesmo. Para a glória de Deus. Repercutindo. A respeito da ressurreição do filho da viúva de Naim. Quanta coisa Deus nos inspirou na homilia daquela missa. Sobre a homilia da festa também. Da exaltação. Da Santa Cruz. Como eu recebi retorno disso. Então, eu confesso a você. Eu gosto muito dessa homilia. Mas, às vezes, na homilia da missa. O Pado está um pouco mais inspirado. Porque a gente tem um pouco mais de tempo. Porque eu já gravei essa antes. Então, a coisa vai amadurecendo até dentro de mim. Até dentro do Pado também. Mas, essas duas me chamou a atenção. O quanto as pessoas deram retorno disso. Está aqui na descrição do vídeo. Está bom? Para você poder ver e acompanhar. Como também está na descrição do vídeo. A pregação que eu fiz no evento das Irmãs Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo. Com o tema Espírito Santo. Liberta-nos do cativeiro e da morte. E Deus nos inspirou isso. As doze mentiras que o diabo conta para nós. Então, tem três pregações aqui para no seu tempo. E talvez você se lembre de alguém ouvindo essas coisas. Se você se lembrar de alguém. Caminha para esse alguém. Para essa pessoa. Você e eu. Ao mesmo tempo que somos chamados a ser terra boa. Temos oportunidade também de sermos semeadores. Semear a palavra, a semente da palavra no coração dos nossos irmãos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.